Pra você que tá querendo comprar o seu Fiat Zero Kilómetro ou um semi novo, é aqui, Gênova, com ótimo atendimento. Vocês vendem bastante, final de semana é loucura aqui, né? Loucura, loucura, pode vir pra cá, com certeza eu vou fazer um bom negócio. E tem ótimas ofertas, então anota aí, porque começando por essa picape Corsa GL, qual é o ano? 99. Preço bom, hein? 12.500 reais. Tá fazendo financiamento? Financiamento, e até 48 meses, com ou sem entrada. E pode trazer seu carro com parte de pagamento. E olha, aqui tem muita opção pra você. Esse Xara Brake, tá lindo demais esse carro, esse aqui é o modelo 2000, né? 2000, completo, por 22.500 reais. Ideal pra toda a família, olha só, você que quer um carro ainda mais bonito, tá fazendo boa avaliação de quem traz o carro? Boa avaliação. E olha, um preço bom nesse Uno Mille agora. Ele é o EX. Uno Mille, EX, quatro portas, modelo 2000, com ar-condicionado, vidro elétrico e trava, por 12.000 reais. Gostou do preço? Agora tem muito mais. Você tem aqui Palio Weekend Stile, você tem até Mercedes, e vamos falar um pouquinho de uma oportunidade agora nessa Palio Weekend, é isso? Palio Weekend Stile, 99, completa, por 19.700 reais, e está com baixa quilometragem. Você percebeu? Venha pra cá, você vai fazer um ótimo negócio. Vamos falar um pouquinho de carro zero? Carro zero. Temos esse Uno Mille Fire e duas portas, por 11.990 reais. Tem cortesia, quem comprar o carro zero vai ganhar duas revisões de cortesia e um jogo de tapete. Um jogo de tapete, não podemos esquecer também que esse veículo é o veículo mais barato do Brasil. E pra você comprar o seu seminovo, venha pra cá que tem transferência grátis, é isso? Transferência grátis. Na Avenida Chucre Zaidan 75, que é a continuação da Berrini junto ao Shopping Morumbi, você tem o telefone 3560500 ou entrada pela Avenida Morumbi 7500. E tem na Avenida Interlagos 1550, telefone 56334500, certo? Certo. É Gênova, corra. Vem pra cá. Vem pra cá.